A poluição visual é um problema grande aqui em Natal e nas cidades na região, né? Em Parnamirim, as autoridades estão querendo mudar esse cenário, promovendo arte, onde hoje só existe sujeira. O grande fluxo de veículos faz das paredes de viadutos e vias elevadas o local ideal para propagandas irregulares. Para solucionar o problema da poluição visual, este vereador de Parnamirim teve uma ideia. A ideia deu fazer uma indicação ao prefeito municipal, extensiva ao DENIT, que é responsável por os viadutos da BS-101, para que aproveitassem esses espaços para divulgar as belezas naturais que a gente tem no nosso município. O primeiro viaduto a receber a grafitagem é esse aqui da Coabinal. Na sequência, todos os outros devem estampar belezas da cidade. Tanto o prefeito quanto a superintendência do DENIT gostaram da ideia. Então, eu já conversei com o Taveira, o prefeito da nossa cidade, a respeito dessa indicação, e ele gostou muito da ideia. E ele já está trabalhando para que seja licitado algo para que seja postado desse viaduto. Mas ele gostou da ideia e, com certeza, ele vai comprar. Na realidade, cabe ao DENIT a manutenção da obra de arte com relação ao desgaste natural, pelo uso, por exemplo. Limpeza dos dispositivos de drenagem, tapa-buraco, alguma fissura. O DENIT está sempre atento e executando corriqueiramente a manutenção. Com relação à pichação, à fixação de cartazes sem autorização, isso nós reputamos como atos de vandalismo. Então, o DENIT não tem um programa efetivo para esse tipo de manutenção. Seria mais algo de origem jurídica e policial a coibir esses atos. Obrigado. Obrigado.